Prepare-se para uma experiência que irá mudar o rumo da sua vida e da sua família. Culto de ação de graças alusivo ao Més da Paz com clamor das portas abertas. Para dizer que no dia 28 estarei lá eu e a minha família em peso, clamando, buscando a bênção, invocando o nome do Senhor. Portas abertas na minha vida e na vida da minha família. Eu sou Dina de Carvalho e estarei dia 28 na Arena do Talatona pela primeira vez em busca da paz, do casamento e de muito mais que eu sei que Deus tem para mim. Eu vim confirmar a minha presença na Arena do Talatona. Eu quero a paz nos meus negócios e na minha família. Sou a Dominga de Neve. Pela primeira vez vou participar no Talatona em busca da paz, do Espírito Santo e da minha saúde. Vou estar presente no dia 28 no Talatona. Vou buscar a minha bênção. Esse dia 28 é o dia em que as portas serão abertas. É o clamor pela paz e essas pessoas, com certeza, elas não irão lá para passear. Elas irão ao Talatona para receber a paz e também ver as portas abertas. Domingo, 28 de abril, às 9 horas, no terreno da Hirda, no Talatona.